São mais de mil títulos de games, você tem assistência técnica e também tem a parte completa de acessórios. Uma loja sempre perto de você. Hoje aqui, que endereço nós estamos? Cerqueira César. Cerqueira César. Gente, a loja é linda e hoje o Globo vai falar dos acessórios que você está procurando. Eles têm pra você. Vamos lá. Então, além da gente ser especializada em games, também vamos ser especializados em acessórios. Então vamos trabalhar com os acessórios para PS4, Xbox One e Xbox 360 pra deixar o seu console e seu jogo ainda mais completo. Sem fio? Todo sem fio. Todo sem fio. Tecnologia também é sempre garantida inovação. Agora, por exemplo, dá um exemplo desses dois aqui. São kits de games. Isso mesmo. A gente vai trabalhar com dois exemplares. Eu vou ter do kit God of War Ascension, controle personalizado com o personagem do Quatos, a sensação da garotada, né? Mais o último jogo, em edição especial. Ou vou trabalhar com dois jogos, dois Chartered e mais o kit também. Gente, tudo que você pensar, tudo que você imaginar no mundo dos games, Rico Games traz pra você. A gente demorou aqui mais ou menos uns 20, 30 minutos pra gravar, porque o pessoal não para de chegar, não para de comprar e quando não tá comprando, tá ligando. Ou seja, é segurança pra você que adora o mundo do entretenimento e dos games. Telefone e endereço pra gente, Glauber. Rua Sequeira César, número 34. E o telefone você tá vendo aqui no vídeo. Mas olha, eles entendem tudo. Liga pro Glauber aqui, ó. Vai te dar uma citaia especial. Como que é o nome da loja? Rico Games. Vem! Vem!